Composição em Tsunões O moral de Jesus Segura a potência Amiga, eu sei que tu quer conversar Eu tenho um compromisso, se eu atrasar me atrapalho Mas não vou dirigir, então garçom pode botar Traz cachaça aqui, que hoje ele quer dar trabalho A morena que eu quero tá em outra E esquecer pra mim não é nenhuma opção A mulher mais formosa que eu já olhei sem roupa Faz dar trabalho ao fígado, mais do que ao coração E como é que eu lhe ajudo? Eu sei lá, só sei que eu quero beber Então vamos se beber na frente para o garçom Descer o que tu tá sentindo É muita dor no coração Mas veja o lado bom Amigo, fale por você Se acalme que você já entornou 12, então Eu vou entornar mais 12, garçom, bota pra descer Bota pra descer, bota pra chorar Passa o tempo que foi o gatinho, eu vou lhe procurar Bota pra descer, bota pra machucar Bota pra descer, bota pra machucar Bota pra descer, bota pra machucar Rô Gomes, toca aquela da morena pra chorar Bora, bota pra descer, bota pra descer, bota pra descer, bota pra descer Descer, o que tu tá sentindo? É muita dor no coração Veja o lado bom Amigo, eu falo por você Se acalme que você já entornou 12 letrão Eu vou entornar mais 12, garçom, bota pra descer Bota pra descer, bota pra chorar Passa o tempo que for latim, eu vou lhe procurar Bota pra descer, bota pra machucar Jogô me toca aquela da morena pra eu chorar Bota pra descer, bota pra chorar Passa o tempo que for latim, eu vou lhe procurar Bota pra descer, bota pra machucar Meu compadre, eu entro, essa morena faz chorar Demais, demais E vai segurando a potência Bora canetar Uida sonores A pressa E aí A pressa A pressa A pressa